Fala, futuros bombeiros militares do Amazonas, finalmente, né, vai vir esse concurso público, bombeiro militar do Amazonas, soldado do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas, e vai ser um imenso prazer aqui tirar dúvidas de vocês, que vocês têm enviado muito para o meu Instagram, o arroba deltafabosilva, né, eu acordo, tá cheio de mensagem lá, professor, tira minhas dúvidas, então já vou gravar aqui um vídeo bem legal pra vocês, tá, já tirando todas as dúvidas, um vídeo aqui de conversa, um vídeo bem legal, pra que realmente vocês possam estar bem orientados do que espera vocês nesse concurso de soldado do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas nível médio, tá, vai ser o último concurso nível médio pra esse cargo de soldado, próximo concurso, tá, quando vier, vai ser de nível superior, tá, não sei se vocês sabem, eu entrei numa luta aí ferrenha, estavam querendo colocar nível superior pra esse concurso agora de Bombeiros Militares do Amazonas, mas graças a Deus nós conseguimos manter o nível médio pra esse concurso 2021, tá, mas os próximos provavelmente já vão ser de nível superior, beleza? Então vamos lá, gente, olha só, nós temos aqui, tá, o anúncio do concurso público de Bombeiro Militar do Amazonas, tá, pelo governador do Amazonas, tá, o governador do Amazonas anunciou aí mais de 2 mil vagas para esses concursos aqui de Bombeiro, e hoje o efetivo do Bombeiro, pra vocês terem ideia, de mais de 4 mil cargos que nós temos, hoje só tem 1.096, só tem 1.096, então eu posso dizer pra vocês, categoricamente, que essas vagas de Bombeiro Militar do Amazonas, tá, não vão ser chamadas só as 400 vagas, tá, Bombeiro Militar do Amazonas que teve um aumento do seu efetivo, tá, isso aqui foi publicado até no governo do estado do Amazonas, aumentando o efetivo, ele aumentou pra 4 mil, mais de 4 mil homens, ele não, o governo não aumentou à toa, então assim, realmente o governo do Amazonas, ele pretende fazer um mega concurso, o que que ele vai fazer agora, tá, o que que ele vai fazer agora? ele vai fazer um concurso pra 400 vagas para Bombeiro, então, você que tem nível médio, você que tem nível médio, você pode disputar essas 400 vagas para Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, tá, só que não vão chamar só 400, tá, 400 vão ser pra essa primeira turma, essa primeira turma é o que vão ser chamados, vai ser chamado muito mais do que isso, muito mais do que isso, tá, até porque nós temos, se você ser ideia, temos uma década sem concurso público para o Corpo de Bombeiros, o último concurso foi 2009, galera, 2009, tá, 2009 foi o último concurso, 1.239 vagas, tá, então assim, o que que eu digo pra você? Minha sugestão pra você, lógico, foca em entrar dentro das 400 vagas, foca em entrar dentro das 400 vagas, que é o que vai vir no edital, tá, é o que foi anunciado, mas se você passar até uma posição ali de 1.000, 1.200, você tem chance sim de entrar, você tem chance sim de ser Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Beleza, gente, tranquilos, tá bom? Muito bem, Fábio, pra ser Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, tem algum requisito? Sim. Tem que ser brasileiro, tá, brasileiro nato, tem muito estrangeiro, venezuelano, entrando em contato comigo, pode fazer concurso? Isso não pode, tá, idade mínima de 18 anos e idade máxima de 37 anos, tá, e tem que ter carteira de habilitação. Não tem para bombeiro requisito de altura. Fábio, qual é a altura? Não tem, não interessa se você tem 1,30m, 1,40m, 1,50m, não interessa. O que tem limite de altura, ela não precisa militar, né, é o mínimo, né, de altura. Mas aqui não tem mínimo de altura, não interessa a tua altura, você pode ser Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. O grande critério aqui é a idade máxima de 37 anos. Então, até a data da inscrição, do término das inscrições para bombeiro militar do Amazonas, você não pode ter completado 38 anos. Fábio, eu tenho 37, eu posso fazer esse concurso? Pode, mas até o dia do término da inscrição no concurso, você não pode ter terminado, não pode ter completado 38 anos. Beleza? Muito bem, muita gente me perguntando quanto é o salário, né, de bombeiro militar do Amazonas, tá, eu vou até colocar aqui, né, que hoje, gente, é tanto tempo sem concurso para bombeiro, que não tem mais Soldado, né, todo mundo já é Cabo. Então, a gente vai ter aqui como Cabo, aqui o parâmetro aqui de Cabo, o Cabo aqui, os Cabo, o Cabo, vamos ver mais Cabo aqui, aqui a gente não tem mais Soldado no Corpo de Bombeiros, tá? Não tem mais nenhum Soldado, todo mundo é Cabo. Corpo de Bombeiros, todo mundo é Cabo aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem Cabo na Polícia Militar do Amazonas, no Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, ganhando aqui, ó, 7 mil, 6 mil, 8 mil reais, Cabo aqui ganhando 7, 7, tem aqui já essa agenda, ganhando 10 mil, temos Cabo aqui, ó, Cabo ganhando aqui 9, ganhando 6, ganhando 9, Cabo aqui ganhando 10 mil. Fábio, os salários são bem altos, né? Sim, os salários no Corpo de Bombeiros Militar, provavelmente, provavelmente, você, como Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, você vai estar ganhando ali, em torno ali dos 5 mil, 5 mil e 500, 5 mil a 5 mil e 500 reais, recuperando ali os 6 mil reais, tá bom? Muito bem, ainda aqui dentro de Bombeiro Militar do Amazonas, tá? Ainda aqui dentro de Bombeiro Militar do Amazonas, né? Eu trago aqui pra vocês uma informação, pra ficar bem legal aqui os salários, né? Temos aqui, por exemplo, né? O aluno, você na academia, né? Ganharia 1.713, como Soldado mesmo, no Corpo de Bombeiros, 5 mil e 327. Lembrando que os bombeiros militares têm ainda um auxílio fardamento, né? De 2 mil e 745 reais. Isso eleva bastante o salário do Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Então, assim, comparando o Amazonas com o restante do Brasil, a remuneração de bombeiro aqui é muito alta, é muito alta mesmo. Então, realmente, né? Isso aqui, com um nível médio, eu posso dizer que é bem alto. Lógico, no próximo concurso, que já vai ser um concurso nível superior, com certeza esse salário aqui já vai receber um grande aumento, tá? Então, vai lá, mete a cara nesse concurso, que eu tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade de você mudar a tua vida. Temos agora as disciplinas, que vocês me perguntam demais, né? Fábio, quais são as disciplinas pra esse concurso, tá? Temos como parâmetro, tá? Português, matemática, a geografia do Brasil, a geografia do Amazonas, história do Brasil, e o Estado do Amazonas. Isso aqui foi o que foi cobrado no concurso anterior, no concurso passado de 2009. Fábio, pode vir outras? Gente, poder pode, mas não vai ser retirado essas. Essas aí, né? O português, matemática, história, geografia, isso vai vir, isso já temos como certeza. O que não pode é você já estar experte nessas disciplinas aqui, não pode ser estar experte nessas disciplinas, você não está experte nessas disciplinas ainda, tá? E aí você já quer estudar outros, ah, Fábio, será que vem direito, direito constitucional, direito não sei o quê? Isso que você não pode fazer. Você não pode ser uma pessoa que vai querer enfrentar esse concurso com burrice. Você tem que ser inteligente. Inteligente que eu digo é saber jogar, né, certo as peças no tabuleiro. E a minha dica, uma jogada de mestre nesse concurso público, é pra essas disciplinas aqui você já está voando. Você tem que estar voando nessas disciplinas aqui. O que vier a mais o edital, essas aqui já temos certeza que o que vier a mais o edital você vai ter que pegar quando vier o edital. Beleza, gente, segue essa dica que eu tenho certeza que, né, eu tenho alunos aprovados em todo o Brasil, todas as polícias do Brasil, né, então, todas as galera, a galera que recebeu as minhas orientações e passou nos concursos, vão confirmar pra você, cara, faz o que o Fábio mandou lá que vai dar certo. Então, assim, eu não estou aqui à toa, estou aqui com uma experiência, uma bagagem de anos, mais de 10 anos, trabalhando aqui com esses concursos de carreira policial e eu tenho certeza que vai dar certo pra você, tá bom? Temos agora as provas físicas para o concurso de bombeiro, tá? Bombeiro aqui do Amazonas tem uma prova de corrida, homens tem que correr 2.400 e as mulheres tem que correr 2.000 metros em 12 minutos, tá? Temos ainda, tá? Temos ainda a flexão abdominal, tá? 35 abdominais para homens, 30 abdominais para as mulheres, temos ainda barra só para homens, 5 barras, só tem barra para homens, mulheres, flexão de braço, que é o apoio, tá? Mulheres, mulheres é o apoio. Além disso, nós temos aqui, né? Nós temos aqui a natação, 25 metros de natação. Ah, eu não sei nadar, cara. tu vai trabalhar com resgate de pessoas, como é que tu não vai saber nadar, né? Tem que saber nadar. Ah, eu não sei nadar. Então, você tem duas opções. Ou você já desiste desse concurso, desiste. Ah, eu não sei nadar, desiste, desiste, vai viver tua vida. Perde a oportunidade aqui desse concurso. Ou vai aprender a nadar, vai entrar na minha escola de natação, vai procurar na tua cidade aí, o Ciro Libanês aqui em Manaus tem, ali na Constantino Nery, tem o Bosque Clube, tem um clube de trabalhador, sei lá, tem um monte de escola de natação para adulto. É muito mais fácil um adulto aprender a nadar do que uma criança. O adulto sabe a respiração, sabe ali, né, aprender a respiração direitinho. Um adulto aprende 30, 45 dias direto, vai aprender a nadar. Eu tenho alunos que podem te confirmar isso, tá? Então, não sei nadar, Fábio. Duas opções, desiste ou aprende a nadar, tá? E tem também uma prova de altura. Fábio, que prova é essa de altura? É um teste de aptidão de altura. Aí é o seguinte, lá na Vila Olímpica de Manaus, vão colocar uma escada de 15 metros. Uma escada de 15 metros. Você vai ter que subir essa escada, tá? Ficar lá em cima, lá, e vai dar um sinal para o fiscal, né? Você vai, tô bem, tô bem, nasci para isso. isso aqui é para saber se o candidato tem algum tipo de fobia, né? Se ele tem algum tipo de fobia à altura, tá? Tem gente que não consegue subir uma escada de 15 metros, tá? Então, você tem que saber se você tem alguma fobia para a altura ou não para você querer ser do bombeiro militar do Amazonas. Pessoal, eu tenho ajudado muita gente, tá? Que tá perdida nesse concurso. Quer ser aí soldado do corpo de bobeiro militar do Amazonas, tá desesperado, tem muita gente que tá desanimada, porra, Fábio, não sei para onde começar, não sei o que fazer. E eu tenho ajudado muita gente, né? Dando plano de estudos, entregando um plano de estudos, Mentorando individualmente, tá? Que é o meu trabalho que eu faço dentro de uma mentoria 10x que eu tenho. Se você quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, que, ó, que aprovou tanta gente, gente, aprovou aqui a galera, meus alunos na Polícia Federal, né? A Dara aqui na Polícia Federal, Rodoviária Federal. Temos ainda aqui um aluno meu, o Lucas, que passou nesse ano na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Federal, tá? E na Polícia Federal. São pessoas que nunca tinham estudado para concurso, receberam as minhas orientações, as minhas dicas e hoje estão como aprovados. Se você quer conhecer um pouco mais desse trabalho, vai no link, tem logo abaixo desse vídeo, tem um linkzinho, tá? Para você clicar e entrar nos grupos de estudos no WhatsApp. Lá nesses grupos você vai receber toda uma orientação e uma ajuda minha e da minha equipe que está lá te esperando. Vai ser um imenso prazer, isso eu posso garantir para você, o imenso prazer ajudar você a ser soldado do Corpo de Bombeiros invitar da Amazonas. Até porque você vai ser um herói, tá? Quem sabe um dia você vai estar salvando vida, você pode salvar a minha vida, salvar a vida da minha família e é pra isso que eu luto tanto. A gente não sabe o dia de amanhã e eu espero que você esteja cumprindo com o teu destino. Meu, muito obrigado e eu te vejo lá no meu Instagram também, no arroba Delta Fab Silva, qualquer informação que eu tiver nova sobre esse concurso, eu já abro uma live lá, vai lá e segue que eu tenho certeza que você também não vai se arrepender. Meu, muito obrigado futuro Bombeiro Militar do Amazonas!